Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trago resenha de um produto muito, muito badalado, muito, muito apaixonante. Eu ainda não estou com a maquiagem finalizada, como vocês estão vendo, porque eu tô gravando os vídeos separados das coisas, porque eu tô fazendo as resenhas. E é isso, então, vamos lá. O produto que eu tô falando hoje é o Pt Glow, da Bruna, tá? O de hoje é na cor Gold, então, olha, ele vem nessa caixinha. Linda essa caixinha, não consegui me desapegar. Ó, o vidrinho é de vidrinho. A embalagem é de vidro fosco, ó. Aqui tem Bt Glow, iluminador em gotas Bruna Tavares. A indicação de uso aqui, a gente agite antes de usar. Eu vou fazer a aplicação aqui com vocês e a gente vai conversando um pouquinho sobre ele, agitar bastante. Tá? Eu aplico ele com pincelzinho. Esse pincelzinho aqui, ele xinguilingue mesmo. Eu gosto de aplicar com ele. E, ó, agitei. Vamos agitar um pouquinho mais. E eu vou falar um pouquinho sobre ele com vocês, tá? É assim, como vocês sabem, eu comprei três cores. E eu gostei muito, muito do produto, tá? Sou muito apaixonada pelas coisas que a Bruna faz. E... Por que não tá vindo? Eita. Ah, vê. Então. E o que eu acho dele? Ó. Vou aplicar um pouquinho. Não tô um pouquinho assim, porque eu gosto mesmo. Ó. E já vou espalhando. Vou fazer... Movimentos circulares, ó. Ele é bem amarelo. Ele é bem dourado mesmo, ó. Ele espalha muito, muito bem. Embora eu tenha lido os componentes deles, e não tenha, eu continuo achando que tem óleo de coco. Porque tem bastante cheiro de óleo de coco. Só se tiver outro nome. O nome técnico disso talvez, mas eu sinto o cheiro de óleo de coco. O que sobra no pincel eu trago aqui no centro. Pra deixar isso aqui bem iluminado. E ó. Ele espalha bastante, tá? Ele rende bastante, como vocês viram. Eu não vou dizer que eu pus pouco, porque eu não pus tão pouco assim. Mas eu não pus mundo e fundo também, entendeu? E mesmo assim, ó. Olha o brilho que ele deixa. É muito lindo esse iluminador. Sou muito apaixonada. Nos três, na verdade, que eu tenho. Que você, como você já sabe, já tem resenha do champanhe. Foto resenha do Rose Gold. Ó. Passa um tiquinho assim. E ó, como vocês estão vendo, ele é bem amarelo mesmo. Só que ele é muito fácil de espalhar. O Gold, na minha opinião, ele é bem mais grosso mesmo. Que o champanhe, ele dá um pouquinho mais de trabalho pra espalhar. O champanhe espalha mais fácil, tá? Ele é bem amarelo, mas você consegue, como eu disse, você consegue dissolver bem ele. E aí ele não fica tão forte no meu tom de pele, entendeu? Que é bem claro, que eu sou bem clarinha. Eu gosto de bastante brilho, então, também. Se ficar bastante brilhante, eu não ligo. Né, como eu disse. É, só que como ele é bem grosso, eu vou aproximar até pra vocês verem. Ele realmente... Acho que eu subi muito com ele aqui. Ele realmente marca poros. Como qualquer iluminador grosso. Não é só coisa do dado especificamente, tá? Aqui, ó. Aqui que eu subi demais. E... Ó. Como eu falei, ó. Não sei se eu mostrei ele em conta gotas, ó. Tá vendo? Muito, muito boa essa embalagem. Eu amo ela ser fosca assim. Eu acho que deixa ele mais elegante. Tá? A validade dele é até 2021. Então, é bastante tempo de validade. Vou pôr ele de volta aqui na caixinha. E vou aproximar pra vocês verem como ele fica grosso na pele, ó. Aqui, pra vocês, ele estoura muito, né? Não sei se dá pra ver. No nariz, principalmente, ó. No nariz dá pra ver bem. Ó, eu tenho bastante poros. Especialmente no do nariz, são os mais grosseiros, assim. E ele marca bastante mesmo. E... Mas mesmo assim, eu acho que é um produto excelente. Eu adoro esse brilhinho dourado dele. Eu acho que fica muito lindo, muito delicado. Não é natural, tá? Não fica um efeito natural. Ele é um tipo de iluminador. Principalmente essa cor na minha pele. Que fica mais estourado mesmo. Mas eu amo mesmo assim. Eu acho que fica muito, muito lindo. Ele fica um pouco mais marcado. Também. Dá pra ver certinho, ó. Onde tá o iluminador e onde tá o... O contorno. E por mais que eu esfume, Essa marcação ainda continua. Por conta do produto ser mais grosso mesmo. Entendeu? Então, essa marcação não se desfaz mesmo. Eu já fiz ao contrário. Já apliquei primeiro iluminador e depois blush. Blush. Contorno. E mesmo assim, continua. Você consegue dar uma diminuída. Ó. Mas você não consegue... Tirar totalmente. Entendeu? Então... Mas não é uma coisa que me faz impedir de usar. Aliás, nada me impede de usar esse produto. Eu tô muito apaixonada. Acho que foi o lançamento dela que eu mais esperei. E de fato foi o que eu mais... Dos que eu mais gostei. Eu acho muito diferente. Eu acho que o produto tem muita qualidade. Dura muitas horas, tá? E é isso, ó. É isso. Realmente, eu super indico. Vou deixar o link de compra dele pra mim... Pra vocês aqui embaixo, tá? E eu espero muito mesmo ter ajudado vocês de alguma maneira. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só deixar aqui embaixo pra mim. E é isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.